Oi Dani, já encontrou alguma coisa? Pô, tô numa dúvida, não sei se você comprou uma TV, um celular novo. E você? Então, também não sei. Tava pensando numa roupa ou num pacote de viagens, mas mamãe é tão difícil de agradar. Acabei de encontrar o presente que eu tenho certeza que ela vai gostar. Dia das Mães é uma independência jovem. Participe da promoção Mamãe de Carro Novo. A cada R$ 150,00 em compras no cartão, você concorre a um carro zero para presentear aquela que sempre fez tudo pra você. A cada R$ 150,00 em compras no cartão.